salve quebrada chegamos em depois de quase um mês sem fazer vlog era bem ter comparecido no jogo de segunda-feira contra o Paraná, mas não deu mas estamos de volta, estamos presente hoje São Paulo é Atlético Paranaense, fase eliminatória da Copa do Brasil um jogo decisivo para nós como todos sabem, perdemos o primeiro jogo de 2x1 hoje para o São Paulo passar no tempo normal é necessário fazer dois gols de diferença eu falo para vocês que eu estou pessimista porque eu não sei ainda qual é o real São Paulo se é aquele do jogo contra o Rosário se é aquele do primeiro jogo no Morumbi contra o Corinthians vamos ver, é um jogo muito importante que é determinante para nós porque a Copa do Brasil é um campeonato que nós não temos acompanhando os dois últimos jogos do Atlético Paranaense contra o New Orleans Boys e a Chapecoense no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro eles fizeram oito gols tomara que o Agui tenha o seu plano tático bem definido que nós possamos fazer o importante é fazer gol bem no começo do jogo que já jogam a pressão para cima deles também e nós entramos na partida eu tenho uma reclamação a fazer todo mundo sabe que marcar jogo em São Paulo 7h15 da noite em uma quinta-feira é muito complicado para o torcedor chegar hoje era jogo de colocar 50, 60 mil aqui no Morumbi com certeza pelo importante campeonato que é que é a Copa do Brasil que nós não temos mas um jogo 7h15 da noite é muito difícil para nós torcedores chegar a CBF ou a Diretoria do São Paulo poderia rever isso aí e ir para cima, dialogar esse horário é totalmente fora de comum para nós torcedores se é no final de semana tudo bem é diferente o trânsito muita gente está em casa e tal mas numa quinta-feira é complicado aí tem torcedor que vai falar mas quando é Libertadores todo mundo vai mas vai mas daquele jeito sempre dá aquele seu jeitinho e é o que vamos fazer hoje vamos dar aquele seu jeitinho, sair cedo do trampo e vir acompanhar o São Paulo mas que é difícil chegar e a CBF ou junto com o São Paulo poderia rever essas situações de jogo 7h15 no Morumbi é difícil de chegar rapaziada, vamos mandar um salve aí para o Chiba está de Guarulhos lá, estamos juntos aí assistindo todos os vídeos do canal são inscritos, ativamos o sininho aí 5x0 o Tricolor hoje está confiante pra caralho, hein? 3 está bom, 3 está bom 3 está ótimo tem que ser sem pênaltis, né mano? tem que ser no tempo normal vamos torcer aí tranquilinho e é isso aí, contra o Rosário também vamos passar nessa porra rapaziada, vamos botar o Morumbi aí todo dia mesmo que esse horário 7h15 aí a torcida vai fazer o seu esforço tem que fazer o esforço a mais aí guardar a graninha não sai na balada no final de semana para colar no jogo e é isso aí, velho deixa o like aí, viu rapaziada? 2x0 São Paulo 2x0 São Paulo hoje, hein? está confiante? está confiante? caralho tem que passar no 1x0 tem que passar no 1x0 3x0, 3x0 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 2x0 2x0 tá bom, né? já passou já, mano, é nóis vamos São Paulo, hoje é nóis, hein? vamos tricolor nova postura, Diego Agui parabéns em 10 dias mudou o confiante de São Paulo, é nóis expectativa, tempo normal ou pênalti? tempo normal 4x0, tá confiante, hein? é nóis vamos São Paulo é repetir 2x0, é nóis vamos São Paulo é nóis, vamos São Paulo olá pessoal, um abraço pra você ligado no Fox Sports em todo o Brasil estamos juntos novamente noite decisiva da Copa do Brasil pra você imagens direto do estádio do Morumbi em São Paulo Cícero Pompeu de Toledo a casa do São Paulo Futebol Clube que hoje recebe o Atlético Paranaense o Magalhães autoriza rola a bola! começa o jogo da Copa do Brasil pra você São Paulo o Brasil! Paulo Futebol Clube e Ra quadradinho infam o Brasil nos masih b Sarah ơn они they A sua glória, rei do passado, abrigou o rei do passado, a sua glória, rei do passado. Eu tenho libertadores, não há lucro no estágio, sou extra brasileiro, nunca fui rebaixado. Eu sou da voz real, 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 eu sou disposição, vou dar alegria em todo mundo, vou dar alegria em todo mundo. A voz da Paulo André, Valdimia domina! Desea, Desea! Desea! O que é Nicolo? A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! Boa! Vamos não parar de lutar! Boa! Boa! Vamos não parar de lutar! Vamos, vamos, vamos! Lixo, mano! É lixo! Esse time é lixo! Sem comentários! Sem comentários! Bando de frouxos! 2 a 0! Tchau! 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 Tchau!